O Ramos Rodrigues foi pra agitar essa semana, né, uma semaninha não muito movimentada no mercado do futebol, nos jogos do Paulistão paralisado, e o Ramos decide voltar, como você falou, passou o carnaval livre, leve e solto e agora quer voltar, né, relacionamentos costumam ser assim. Ô Bruno Milhoz, e aí você pode mandar o áudio também no WhatsApp e passar o que você pensa, é o seguinte, o Ramos Rodrigues, ele pediu desde aquela história da Supercopa Rei, não quero ir pra BH, não quero ir pra Belo Horizonte não, acho que eu não tô legal, não vai ser justo com o time, o Rafinha, que é uma liderança desse São Paulo, foi lá, conversou com ele e falou, olha, vamos jogar, vamos, se apresenta, pelo menos vai no ônibus, vai no avião, fica conosco, ele falou, não, tô recluso. Aí voltou, não vai jogar mais, não foi contado, não foi cotado pra ser titular, nem mesmo reserva e nem participar dos treinos. Não sei se foi o dia a dia, porque ele ficou treinando, Gabi, e talvez falou, bom, acho que eu tenho lugar nesse time aqui. Olha, eu não sei se foi exatamente isso, talvez ele não teve mercado, né, fora do São Paulo, pode ser também uma possibilidade. Tô esquecendo de valores que o São Paulo devia ao Ramos Rodrigues, cerca de 10 milhões de reais, que não estavam sendo muito fáceis de pagar na negociação. Então, assim, essa volta do Ramos também tem uma parte de interesse da diretoria, que não gostaria de pagar antecipado que deve ao Ramos. E aí a gente entrou nesse acordo, né, o Ramos procurou a diretoria, partiu do Ramos, a informação é essa, ele conversou com o Carpini, conversou com o Júlio Cazares e acertou esse retorno, pelo menos foi reintegrado ao elenco, ainda não fica à disposição pra jogar, é claro, porque não foi inscrito e deve jogar aí a fase mata-mata ou pelo menos estar à disposição. Mas a gente achar que é só, ah, o Ramos decidiu jogar, decidiu voltar. Por pura vontade, né? É ingenuidade, é muito ingênuo. Além disso também, teve um outro ponto que foi especulado de que o São Paulo, que ele falou assim, olha, então não precisa me pagar o que falta, paga só o que vocês estão me devendo mesmo, os próximos salários vocês não precisam pagar, pra tentar ali de uma forma amigável sair do São Paulo. Porque ele chega com um status muito grande no time, né, chega ele, chega o Lucas também. Eu acho que o Ramos vai funcionar nesse São Paulo agora, porque tem duas possibilidades, né? Ou o São Paulo inscreve ele agora, que eu acho que o São Paulo não vai fazer isso, no lugar de um jogador que tá lesionado, porque o regulamento permite isso, e aí seria na vaga do Nestor, que não deve mais jogar o Campeonato Paulista. Ou o São Paulo espera passar de fase, o São Paulo ainda tá nesse processo, né, ali de saber se vai passar de fase ou não, tem ainda um jogo a menos. A gente falou sobre isso ontem. E inscreve o Ramos Rodrigues pra próxima fase, pro mata-mata do Campeonato Paulista. Olha, o São Paulo precisa de um armador. Chegou o momento do Ramos Rodrigues, né? Não dá pra contar 100% com o Luciano também, nem 100% com o Ramos, porque ele precisa voltar a ter ritmo de jogo, ele ficou um tempo fora. O Maurício Ramalho deu uma entrevista... Ele tava no Carnaval, Gabi, dá uma prega pro cara. A gente tava aqui no Carnaval. Será que ele ouviu isso aqui no Carnaval? Viu do São Paulo no Brega Fã? Bem, Brega Fã. Às vezes ele ouviu, gostou, falou, cara, vontade de ser tricolor de novo, né? Você teve todo o tempo do mundo pra refletir também, se a gente fala do Ramos Rodrigues. E você participa no 11-99-9-0-4-8-7-5-6, 11-99-9-0-4-8-7-5-6. O São Paulo fez certo ao reintegrar Ramos Rodrigues. Essa é a pergunta. O Lucas postou uma foto, falou, ele fica. Pareceu o Piquet junto com a possível permanência do Neymar, mas o Neymar foi embora naquela época. Foi bem agora no paralelo, hein? Fizeram o episódio Brasil, né? Sempre tem a edição brazuca. Eu acho que é o seguinte, ele é um baita de um jogador. Tem um status mundial, tem um status mundial de acordo com a Copa do Mundo de 2014, foi crescendo. Real Madrid, Bayern de Munique, aí teve uma decadência na sua carreira. Mas ainda assim, é um jogador que qualquer time do futebol brasileiro gostaria de ter. Se você perguntasse ao Abel Ferreira, Ô Abel, você gostaria de ter o Ramos Rodrigues num valor justo? Ele ia falar assim. Não precisa ir tão longe, não. Pergunte pra Gabi Santos se ela gostaria. Não, mas num valor justo? O Palmeiras acabou de contratar o Ramos, gente. Calma aí. Calma aí, você também. Calma aí. Que comparação. É claro que já tem o Rafael Veiga, mas o Abel Ferreira não ia abrir mão. Corinthians não ia abrir mão. O Santos, ninguém ia abrir mão. Faltou, não, bom, o próprio São Paulo, né? O São Paulo. É que o São Paulo usa muito o Luciano pra fazer essa função, né? No fim das contas também, né? Sim, mas a grande questão é o valor dele. Se ele fosse um cara que estivesse pedindo, olha, eu quero ganhar 400 mil, 500 mil, que ainda é um valor enorme, mas pro salário do Ramos Rodrigues seria uma redução, vários times iam atrás dele. Mas vários times iam atrás dele. Então, o São Paulo já viu isso acontecer, por exemplo, antigamente, o Daniel Alves, que tem uma situação totalmente diferente, tá prestes a ter o seu julgamento concluído em relação à sentença, mas o São Paulo ficou devendo, assim, muita grana pro Daniel Alves. Então, eu acho que eles aprenderam com isso, falaram, vamos dar uma segurada aqui no Ramos Rodrigues, talvez não tenha mercado. O Dorival Júnior, que tinha ido embora, não contou tantas vezes com ele, vamos ver se o Carpini também consegue dar um jeito com o Ramos Rodrigues. Ramos Rodrigues, Júlia Polo, boa tarde pra você. Boa tarde, Martelli, pra todo mundo na bancada e também pro ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes. Eu acho que esse negócio foi mais vantajoso pro Ramos do que pro São Paulo. O Ramos também tá de olho em seleção, né? A gente tem Copa América nesse ano e eu não tenho dúvida nenhuma que isso influenciou bastante na decisão dele. Acho que não teve mercado e não pode parar, né? Não pode ficar parado, senão correria o risco de perder essa vaga. Agora, uma coisa que eu achei curiosa é que parece que antes de falar com a diretoria do São Paulo, ele procurou o Rafinha. O Rafinha tá virando quase um diretor de futebol do São Paulo, né? Todas as negociações estão passando por ele. Mas é uma boa essa. O Rafinha tá pra ser aposentado, né? Mas foi o Rafinha, o cara que ligou pro Ramos, né? Informação foi essa com o Paulo do Vale deu, pra falar ao Ramos, vem aqui, vai, na Supercopa do Rei, vem acompanhar a gente em BH e tal. O Ramos falou que não queria. Então o Rafinha tá sendo mesmo um conselheiro, né? Eles que têm uma origem em comum. Não sei se eles estavam juntos no período, imagino que não, de Bayern de Munique. É, acho que não. Acho que eles não chegaram a se encontrar por um lado, dá pra checar. Mas tem uma relação aí de caras experientes no futebol europeu. O Muricy Ramalho deu uma entrevista ontem pro canal do Arnaldo Tironi e ele falou que o Ramos Rodrigues procurou, né? O São Paulo foi conversar e o Ramos pediu desculpas também, né? Conversou com o Carpini, pediu desculpas pela situação e tudo mais. Mas teve uma coisa que eu achei bastante interessante. Assim, conhecendo o Muricy Ramalho, né? Se alguém conhece o Muricy Ramalho aqui... Amigo seu? Não, mas pô, grande treinador, né? Conquistou muitas coisas. Olha, assim, um cara que eu gosto, apesar dele ser diretor ali do meu rival. Mas, assim, uma coisa que eu achei bem legal é que ele disse que o Ramos Rodrigues não era um cara de dar trabalho, um cara que criou intriguinha dentro do vestiário. Não, ele falou assim, olha, ele tava lá treinando, tudo numa boa e é por isso que ele vai ser reintegrado e etc. Então, assim, eu acho que até por isso o Ramos tem boas chances de desempenhar um bom futebol. Não vou cravar aqui que o Ramos vai jogar em todas as partidas, 90 minutos, até porque ele mal jogou isso nas atuações dele. Salve engano, 14 jogos no ano passado. Então, assim, não dá pra colocar... 14 jogos de um gol. É, não dá pra colocar que ele vai jogar os 90 minutos. Até porque ele não jogava os 90 minutos, né? Ele jogava só um tempo. Ele tem 32 anos. É óbvio que não é o estado do jogador que você fala, ah, não consegue jogar 90 minutos, mas ele tem condições de atuar por 60, 70 minutos facilmente. Eu tava olhando aqui o último jogo do São Paulo. O São Paulo empatou em 2x2 com o Red Bull Bragantino. Do meio pra frente, Pablo Maia e Alisson um pouquinho mais recuados. Aí tem Luciano, Nicão, Ferreirinha e o Caleri. Cara, assim, de prontidão. Você pode tirar o Nicão e colocar um Lucas aí, que é o titular. O Pablo Maia e o Alisson, não sei se é o caso de mexer. Mas se o Rames Rodrigues estiver comendo a bola, por que o Ferreirinha não pode ser banco pro Luciano? E o Luciano jogar como um ponta? Tudo bem que o Lucas já falou que gosta de jogar como meia. O que eu quero dizer com tudo isso, Omiliose, o Ferreirinha muitas vezes era reserva no Grêmio. Bastante. Claro, cada clube... É, eu fui... Foi singelo. Caramba, o pessoal na live falou que eu tô parecendo um piloto de helicóptero. Ah, por causa do fone. Agora entendi a combinação. A combinação... Comandante Martelli. É, tá. Grande comandante Hamilton, hein? Ô, Bruno Milhose, então é assim, ele tem condições. Eu não sei o que o Carpini pensa, e a gente até seria interessante projetar aqui você no 11-99-9-0-4-8-7-5-6, o que que poderia ser feito com o Rames Rodrigues? Porque ele pode ser um cara que não necessariamente vai ser titular, mas vai brigar por posição, Milhose. Ah, sim, eu não consigo enxergar não, viu, Martelli? Cara, aqui a mensagem do nosso ouvinte, o Moura, descreve um pouco da minha opinião. É, não sei se é Lucas, o nome dele é que é só Moura. Sai do fake, Lucas Moura. É, sai do fake. Ele mandou assim, amigos da Band, Rames não jogou em nenhum time, nem no Real Madrid, teve dificuldade de sair por ser um salário astronômico. Aí o tricolor entrou de ingênuo. Mas aí não é culpa dele. E como não tem louco no mercado, o seu empresário disse, ó, fica aí tranquilo, esticando a perna, que vamos cumprir esse contrato aí que não tá nada mal. Ele mandou aqui a risadinha do Mantley. Vamos lá. Libra do Mantley.